A CIDADE NO BRASIL 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 Não é persistente na bola, não é persistente na bola, vá, vá, vá lá. Agora se está a valor, se está a valor, vá, 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 vale a pena. Isso, isso é. Valor, valor, caiu. Você é bom, filho. Não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Já está cheio. Já estava. Já estava. Vem! 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 Esquece! Vem! 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 É o outro gol, é o seu futuro! Não brinca aí! É, Diego! Ele não está danado no meio. Lúcio. 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 É, Ciro? É, Ciro! Está bem, está bem! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, vai. 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 Vai, 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 vai.